Eu tomo nove remédios, muitos remédios. Faltava remédio na farmácia. Quando o João Dora assumiu a prefeitura, sempre vou na farmácia ter remédio. A senhora sabe por quê? Jansky pediu uma doação de medicamentos e lançamos um programa chamado Remédio Rápido. Esse que a senhora tem usado. Remédio Rápido. Ele prometeu e cumpriu. O Remédio Rápido mostrou que com trabalho e boa gestão podemos melhorar o programa estadual Dose Certa e beneficiar ainda mais as pessoas que dependem desses medicamentos em todo o estado de São Paulo. O Remédio Rápido